Ah, seu bodzido ilícito massexual! Nós calculamos certinho. As inscrições da Masterclass terminarão hoje às 23 horas e 59 minutos ou até preencher as 100 últimas vagas. Então é isso. Comprou, comprou. Não comprou, se fodeu. E eu não vou mais falar aqui de Masterclass para alívio de algumas pessoas aqui meio idiotizadas que vêm aqui só procurar memes. Querem memes, querem memes. Você que quer estudar de verdade, participe da Masterclass. Se você não acompanhou o meu canal na última semana e não sabe do que eu estou falando, é o curso que eu comecei a ministrar agora em dezembro e que você precisa participar. Eu vou estar todos os dias nesse curso. São todos os dias leitura, matéria, etc. As informações estão aqui na descrição. São os dois primeiros links da descrição. Então, cessarão as inscrições hoje às 23 horas e 59 minutos. É a última chance para participar. Nessa primeira semana de Masterclass, nós tivemos diversas coisas aqui. Ela é sempre organizada em um fórum, bem facinho de você encontrar cada uma das partes. Então, nós tivemos a apresentação da Masterclass em termos gerais, funcionamento do fórum, como e quando serão as lives. Isso aqui é só introdutório. Na primeira semana de estudo, nós tivemos música e análise de composição. Foram 209 comentários. Nesse mesmo dia, nós tivemos um capítulo de estudo do livro Mentiram e Muito Para Mim, do Flávio Quintela. E eu ainda coloquei um vídeo extra para congratular os inscritos da Masterclass. Um vídeo intitulado de Primeiro Dia da Masterclass. No próximo dia, no dia seguinte, nós tivemos o capítulo de estudo do livro 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho, Antony Esselen. Nós tivemos 576 comentários e pessoas adicionando informações só a essa matéria. No Mentiram e Muito Para Mim, do Flávio Quintela, nós tivemos mais de mil tópicos de debate. Depois, no dia seguinte, teve uma hora de aula de música, mais leitura, onde nós vimos o desenvolvimento inicial do instrumento e também a respeito do cantochão e a contribuição para que, a partir do cantochão, pudéssemos desenvolver a nossa música ocidental. Mais de 428 comentários, onde as pessoas também, além de perguntar, adicionavam cada vez mais informações àquilo que foi proposto de estudo. No dia seguinte, nós tivemos o capítulo de estudo do livro Desinformação, do Yom Mihai Pasepa, 262 comentários, as pessoas colocando cada vez mais informações, debatendo aquilo que ele falou, um livro extremamente importante. Depois, um vídeo para explicar como e quando serão as lives. Eu participo das lives todas as sextas-feiras, pelo menos uma hora de live. E depois teve a live, propriamente dita, que eu tive um contato próximo com os matriculados na Masterclass. E foi muito bom, foi incrível. E eu estou muito feliz com o nível de debate que as pessoas têm colocado nessa Masterclass. Dispostas a ajudar, dispostas a fornecer mais informações, dispostas a debater. E nessa semana 2, hoje, segunda-feira, nós já começamos com uma palestra de uma hora a respeito de música, engajamento no YouTube e Facebook, como você vai gerir as suas redes sociais, e mais um capítulo de um livro de um manipulador das mídias, chamado Ryan Holiday, chamado, o nome do livro, Acredite, estou mentindo, como ele monta as fake news, como as fake news acontecem, como eles fazem essa engrenagem imunda da mídia, como, por exemplo, o Globo Lixo funcionar. Então, todo esse conteúdo aqui, só na primeira semana. Você imagine o cara lendo todos os livros que eu estou propondo aqui, o cara participando de tudo, debatendo de tudo. O cara sai um robocop conservador dessa Masterclass. Realmente, nós estamos aqui para fornecer o máximo de conhecimento, pelo menor preço que você vai encontrar em qualquer lugar. É o curso que oferece mais conteúdo, talvez, do mundo inteiro. São todos os dias, eu estou lá todos os dias. Hoje é a tua última chance de participar. Termina às 23 horas e 59 minutos, ou até atingir o número de 100 vagas restantes. Eu queria agradecer ao Lilo Vlog, ao Fábio, do canal Click Time, à professora Paula Marisa, ao Daniel Ferraz, ao canal Hipócritas, que participam também da Masterclass e puderam testemunhar a qualidade do trabalho que nós estamos fazendo. E aí, pessoal, beleza? Traumonti aqui para comentar rapidamente a minha primeira impressão sobre o primeiro dia da Masterclass do Nano Moura, tá? E a Masterclass do Nano Moura já começou há praticamente uma semana, né? E no primeiro dia, você tinha três vídeos disponíveis. Primeiro, explicando sobre a Masterclass, aí, bem claramente. Segundo, explicando sobre o funcionamento do fórum, da Masterclass. E o terceiro vídeo, falando sobre, se eu não me engano, arranjos musicais, arpejos, não tenho certeza, mas, enfim. Conteúdo musical. A minha única crítica a respeito desse conteúdo é que o vídeo, a respeito de música, o áudio não estava muito legal. A voz dele estava um pouco baixa em relação à música e tudo mais, né? Mas nada assim que desabone o vídeo, que faça com que o vídeo seja de uma qualidade inferior. Não. E também tinha disponível lá o capítulo de um livro falando a respeito do nazismo, sobre o nazismo, explicando sobre o nazismo, você diz queira. Mas o que me chamou mais atenção, que eu achei impressionante, foi, no primeiro dia, no primeiro dia, a quantidade e a qualidade de pessoas que estavam lá na Masterclass, participando da Masterclass. várias pessoas, adolescentes, jovens, adultos, adultos um pouco mais velhos, mas a maturidade das pessoas que estavam lá, maturidade com que elas colocavam as perguntas, com que elas discutiam assuntos e com que elas se articulavam, entravam em diálogo, é impressionante. É algo que eu não esperava. É algo que eu não esperava. Eu esperava uma molecada lá, fã de Nando Moura. E o que eu encontrei são pessoas extremamente articuladas, pessoas que estão procurando conhecimento verdadeiro, sabe? E que esse pessoal, com certeza, vai ser base, vai servir de base para algo muito, muito positivo. A maneira como eles se articulam é fantástica. O pessoal extremamente educado, imediatamente me inscrevi em dois grupos do WhatsApp, com certeza eu estudei grupos no Facebook e tal, do pessoal que está participando da Masterclass. E eles dialogando sobre o conteúdo e colocando novas informações, informações pertinentes, é algo fantástico. Eu não esperava isso. Realmente não esperava. Então, meu, só por isso a Masterclass já valeu e eu tenho certeza que essa Masterclass do Nando Moura, não é só para fanboy, não. Isso daí vai ter um impacto muito positivo no Brasil em poucos anos, em poucos anos. Porque a maneira como as pessoas se articularam, se reuniram para discutir ideias e a maturidade com que elas fizeram isso, em questão de poucas horas, três, quatro horas, cara, é de outro mundo, é de outro mundo. Beleza, galera? Hoje é dia 16 de dezembro de 2017 e o assunto mais falado dessa última semana foi a Masterclass do Nando Moura, que está com as inscrições abertas e vai acabar agora na próxima segunda-feira, se não atingir o limite de inscritos lá. Detalhe interessante dessa Masterclass aí. Tem 15 dias que você pode fazer lá e se você não gostar, você recebe o dinheiro de volta. Eu vi alguns vídeos de pessoas divulgando a Masterclass e tudo mais e eu não vi ninguém comentando sobre isso ainda. Mas está aqui, garantia 15 dias incondicional. Então você pode fazer lá durante 15 dias e se você não gostar, você recebe o seu valor de volta. E por que eu resolvi gravar esse vídeo só agora? Primeiro, para expor a minha opinião a respeito desse curso dele e de um dado interessante que eu fiquei feliz em saber. Ontem eu conversei com um camarada meu que eu indiquei o canal do Nando Moura para ele e ele se matriculou na última semana na Masterclass e aí ele já começou os estudos durante essa semana e me falou muito bem. Já para avisar, eu não vou fazer o curso por problema de tempo. Então eu estou com os projetos para o ano que vem aí, eu estou com o serviço enrolado também, o meu serviço secular e estou com os treinos de Gil também, um monte de coisa. Então eu estou sem tempo para me dedicar exclusivamente a isso e demanda tempo para fazer esse curso. Até o camarada meu falou essa última semana, ele falou, ele coloca o capítulo inteiro do livro lá, então é muito conteúdo que você tem que ler e já para debater no fórum no dia, depois no outro dia já tem a aula de música, no outro dia já tem a aula de não sei o que, já tem o debate, sexta vez já tem a live, aquele rolo todo. Então demanda tempo. Então como eu estou sem tempo, nesse momento eu não vou fazer o curso dele por enquanto. Mas indico para você que estiver na dúvida e aí faça ou não faça, faça ou não faça, faça. Faça o curso. Primeiro, está num preço acessível aí. Segundo, conhecimento você tem que ir atrás e não é de graça conhecimento. Você tem que ir atrás e você paga pelo conhecimento. E a forma como o Nando Moura passa esse conhecimento é a parte, a cereja do bolo, vamos falar assim. Ele tem uma forma toda particular de falar e ele fala de uma forma simples e tal e fácil de você entender. Então vai te abrir a mente para um monte de coisa e você com certeza não vai conseguir parar mais de estudar. e isso é apenas o primeiro passo. Depois você se aprofunda nos livros, em outros cursos e tudo mais. E eu não tenho receio nenhum de falar a respeito do curso dele como eu não teria receio nenhum de indicar cursos aqui do Terça Livre ou de qualquer outro conservador que apareça na internet porque a gente não tem praticamente não tinha até um tempo atrás conservadores natos vendendo cursos ou qualquer coisa do gênero. Então eu sou o maior defensor disso. Quando o Nando Moura falou de um vídeo meu anteriormente eu gravei um vídeo especificamente aqui para ele agradecendo ele inclusive falando desse excelente serviço que ele faz que ele presta junto com a equipe dele de divulgar o conservadorismo para o Brasil e para o mundo. Então abre a mente porque você tem uma fonte diferente é igual um livro qualquer por exemplo o livro que eu estou lendo agora são os 10 livros que estragaram o mundo. É um livro conservador e como eu conheci esse livro? Através do Nando Moura comprei inclusive na biblioteca dele. Então eu tenho uma referência agora desse livro conservador e quando eu vou lá nas referências lá nas partes de trás nas referências bibliográficas do livro aí eu tenho outras indicações de outros escritores conservadores e aí eu consigo abrir esse leque. Até um tempo atrás quando você só tinha livros canhotos vamos falar assim todas as referências bibliográficas que você tinha era de livros de esquerda então você só se aprofundava cada vez mais na mentira. Então foi o que aconteceu comigo já gravei vídeo aqui a respeito eu até falei que eu erradamente iludido enganado comprei esse livro há um tempo atrás aqui que é do Marco Antônio Vila e pensando que era um livro conservador entre aspas mas não é. então acabei comprando e aí nas referências bibliográficas você vai ter indicações de outros livros de esquerda aí também diferentemente de você pegar e comprar o livro do Carlos Brilhante Ustra Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra conhecia através do Bolsonaro esse livro e aí você vai ver nas referências bibliográficas dele lá que tem lá no final do livro aí você vai conhecer outras fontes conservadoras aí tudo mais então excelente a Masterclass se tiver oportunidade faça esse curso aí depois você vem me contar aqui as novidades e é isso aí vamos abrir o leque vamos aumentar o nosso conhecimento e vamos ver se a gente consegue mudar esse nosso país beleza forte abraço até mais